Conte-nos mais sobre a chegada da TR300 É o seguinte, hoje eu lancei um vídeo Da plantação de motos da Guimarães Motos Fui lá na Guimarães Motos Ontem, então esse vídeo é Fresquinho né O vídeo é fresquinho Ontem eu tava gravando com o Lucinho Que é o consultor de vendas Desculpa Consultor de vendas Lá da Guimarães Motos E no final do vídeo ele soltou uma Um furo Ele disse, quem assistiu até o fim Viu o que o Lúcio falou A TR300 virá No ano que vem, segundo semestre Não só a TR300 Como a DR300, o Lúcio falou Palavras do Lúcio E o Lúcio ele tem contato Com a A JTZ A própria Concessionária tem E ele como consultor de vendas Ele falou, ele disse, ó, vem Eu Eu não acreditava, tá Mas O Lúcio é um cara Que ele tá por dentro lá Eu não posso garantir pra vocês Que vai chegar Cravado no segundo semestre do ano que vem Porque pode ser que ocorra um atraso Tá aí a Zontes Os cara Prometeram pra segundo semestre de 2023 Até agora a Zontes Cadê? Não tá A Zontes será lançada aqui no Brasil Mas Problemas ocorrem durante a homologação Ou na vinda das motos Na importação No desembaraço A doaneiro Ocorrem problemas, tá? Mas A Zontes Virar pro Brasil Tá? Tá tudo certo A moto vem mesmo Já tá homologada Falei até no processo de homologação Que a moto já tá homologada Mas pode ser que tenha tido algum problema No desembaraço A doaneiro Na vinda das motos Enfim Ocorrem problemas que geram atrasos Mas Em relação a TR-300 Onde há fumaça Há fogo Então se o Lúcio falou Que a TR-300 Virar junto com a DR-300 Dá pelo menos Aquela ideia de que A JTZ lançando A Zontes Agora No final de 2023 E dando um ano Para lançamento Da TR e da DR-300 Aí sim Não seria uma coisa De concorrer, né? Ter aquela concorrência E canibalização Das marcas E das motos Porque se agora A JTZ Anunciar Que vai lançar Uma TR-300 E uma DR-300 Aí as pessoas Podem dizer assim Não vou comprar então A Zontes Eu vou esperar A chegada da TR E da DR Porque gente Esse motor 300 Da Haujoo É bicilíndrico É bicilíndrico É um motor Virado no Satangôs Entendeu? Tem mais torque Tem mais cavalaria É um motor Virado no Satangôs Então essa moto Ela promete Vão lá no canal Daniel Beny Moto Diário Que ele já falou Bastante da TR-300 Aqui no canal Já falei da TR-300 Também Eu não tenho problema Nenhum de ficar Divulgando os meus colegas Eu adoro São meus amigos Então aqui eu estou Eu trabalho Junto com esses caras Então eu divulgo Digo para você ir lá No canal Do Daniel Beny Do Biomotoca Vão nesses canais Procura essas informações Lá Também E a DR-300 Vindo junto com a TR Em outubro de 2023 Cara vai ser lindo Olha quanta moto Vai estar No guarda-chuva No catálogo No line-up Da JTZ Zontes Com três motos A W, A, R e A, T As Raul Ju Com a TR-300 DR-300 A DR-160 DK-160 NK-150 Gente A Chopper A gente não sabe Se vai sair a Chopper Para ficar a Master Ride Olha quanta moto legal Entendeu? Então Eu acho que 2023 Vai ser um ano Bom também Para a JTZ Só precisa trabalhar preço Precisa trabalhar preço Moto boa tem Não tem uma moto da JTZ Que eu digo não presta Não tem Todas são muito boas Agora tem que trabalhar preço Então o que eu posso dizer Para você Davi É que onde há fumaça Há fogo Se o Lúcio Da Guimarães Motos Falou que a TR-300 E a DR-300 Elas virão No ano que vem Segundo semestre Então onde há fumaça Há fogo Davi botou assim Mandou 2,62 Encostou o bolso Enfim Ele botou Tio Vindo mesmo A TR-300 Da Raul Ju Com certeza Não virá barata Pensando assim Você acha que poderá roubar vendas da Meteor Beijo na bochecha Com certeza irá roubar vendas da Meteor Mas Mas Preço faz a diferença Davi A Meteor Ela custa menos de 30 mil reais Ela não chega nem a 25 mil reais Em São Paulo Tá Em São Paulo Ou chega a 25 mil reais no máximo Não chega Não bate nem 28 Então A TR-300 É um capiroto É um satangôs De potência É uma moto cabriocrálica Tá Ela não vai chegar Por menos de 35 mil Na minha opinião Não chegará Por menos de 35 mil É de 35 a 40 Então Ela já não entra Na mesma categoria da Meteor Não entra Esquece a questão Da cilindrada É simplesmente Um nome Porque a Meteor Ela é uma 250 Ela tá na categoria Das 250 cilindradas E a Royal Ela tá fazendo um preço Muito Muito Convidativo Então o cara Que ele vai comprar Uma Meteor Ele vai pensar No seguinte Essa moto Eu vou usar na cidade Ou eu vou viajar Bom Eu vou usar mais na cidade Ela vai me dar economia Ela é muito mais barata Pelo menos aí 10 mil reais Mais barata Do que uma TR300 Eu não viajo Eu faço viagem Uma vez na vida Vou ter economia Pra caramba Eu vou ficar com a Meteor É mais barata Isso faz diferença Tá Aí o cara Que vai pra uma TR300 Ele vai pensar Pô Eu pego rodovia Pego Eu vou rodar na cidade Rodo Mas eu faço meu rolê De final de semana Faço uma viagem Mais longa E eu tô disposto A pagar mais 10 mil reais Numa TR300 Que é uma bicilíndrica Eu acho que É o mesmo perfil Claro É uma pessoa que gosta De moto custom Mas A diferença de dinheiro A diferença do valor De uma pra outra É muito grande E ainda teremos A Hunter Que não é uma custom Mas é uma clássica moderna Ela vai ser aí Uma Street Com um Q De clássico moderno A Hunter Ela vai tá na pegada aí Da Fazer Da Twister Que é uma Street Mas com cara de moto Véia Com cara de moto Mais vintage Então ela ainda vai ser Mais barata Do que a Meteor Mais barata Do que a Classic Que é mais barata Do que a Meteor Então É O legal disso tudo O que me deixa Mais feliz Disso tudo Davi É que a gente Vai ter moto Pra todos os gostos E bolsos Mesmo que a gente Esteja aí Numa loucura De preços Tá tudo muito caro Eu não tô falando Que tá barato Tá gente Não é Esse é o ponto Mas nós teremos aí Opções de motos custom Ou vintage Ou clássicas modernas Pra todos os gostos E bolsos A gente vai ter aí A W Que é As Ones W Eu sempre esqueço o nome Mas eu acho que é a W Que tem aquela cara Da Diável Da Ducati Mas é uma 310 Que vai ter um preço salgado Deve chegar a 35 mil Mas a moto É um desbunde de linda Maravilhosa Tá As motos da Ones São Uma maravilha Tá São motos com 37 cavalos São nervosinhas Tá Tem tecnologia São lindas Pode ter certeza O cara que comprar Uma Ones Estará satisfeito Com o porte Com o design Com o conforto Com a tecnologia Com a potência São motos de 37 cavalos Galera Agora Moto Cara O cara que comprar Uma Uma Raujoo TR300 Ou uma DR300 Vai estar satisfeito também Vai pagar caro Porque uma moto dessa Não vai ser por menos de 35 mil Vai ser entre 35 e 40 Caro Ela vai entregar potência Vai entregar torque Vai entregar tecnologia Vai ser uma moto Excelente Pra uso urbano Pra viagem Cara E o cara que tá com pouco dinheiro Ele vai pra Royal Ele vai pra Royal Vai ter uma moto divertida Vai ter uma moto econômica Vai ter uma moto na pegada custom Que ele quer Vintage Vai poder customizar a moto dele Então E a gente vai ter as motos da Bajad Também Com ABS Vai vir a Avenger Então assim Quando a gente tem Abertura do mercado Players vindo pra cá Trazendo motos Que ainda Não são motos Que trazem aquela confiança Pro brasileiro 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 é desconfiado Pra caramba Eu não tiro a razão Eu fiz o vídeo Hoje inclusive Criticando as marcas Porque elas não tem Primeiro elas não entendem O consumidor Não querem entender Foi o que eu disse no vídeo E elas fazem pouca questão De procurar Se comunicar melhor Com o consumidor E entender o que eles querem Nós queremos E quando isso mudar A gente talvez Se sinta um pouco mais Confiante em comprar Essas marcas E essas motos Mas é um trabalho Lento É um trabalho Que eu tenho feito aqui Porque eu sou patrocinado Por marcas Indianas Marcas Chinesas Marcas Taiwanesas E o Bill também tem feito Daniel tem feito A gente tem feito Um trabalho de abertura De mente pra vocês Mas também falando Das implicações disso Dos problemas Das vantagens Então a gente está sempre Jogando limpo aqui com vocês Mas sempre falando Das motos Eu acho que isso Vai ser muito legal No futuro A vinda da TR-300 Da DR-300 Da Zontes Vai aquecer ainda mais Esse mercado De motos Vai trazer mais opções E a Royal Vai estar sempre Naquela opção mais barata É isso E essa aqui É uma singela homenagem E agradecimento A todos os apoiadores E membros Deste que é o pior Canal do Youtube Pessoal Muito obrigado O nome de todo mundo Está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final De todos os vídeos Desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro Ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no Apoia.se Barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado E se você quiser se tornar um membro E se você quiser se tornar um membro